Bom, vamos começar então gente, primeiro eu queria agradecer a E-Master que vem mantendo esse projeto de Comércio Brasil de forma brilhante e agradecer também a Maria Clara que está me dando todo o apoio e suporte para a gente poder tocar esse webinar, meu nome é Luiz, eu sou diretor comercial da Precifica e primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação através do webinar, então antes eu queria combinar com vocês, abrir a possibilidade de vocês poderem caminhar perguntas através do chat, a ideia é que eu vá respondendo essas perguntas na medida do possível durante a apresentação e perguntas mais complexas eventualmente a gente pode deixar mais para o final ou perguntas que fujam um pouco do tema, a gente pode responder no final da apresentação, tá? Oi Rafael, você está com problema de som? Bem, vou tentar aumentar um pouquinho, não sei se vai resolver aí para você E agora Rafael, legal, então vamos em frente Falando um pouco da Precifica, a Precifica nasceu ano passado, em março do ano passado nós lançamos um painel de monitoramento de preços no e-commerce, para e-commerce, para varejo com uma inovação que é a integração de recursos de precificação dinâmica atrelado ao monitoramento de preços do mercado ou seja, comparação de preço dos produtos que um determinado varejista comercializa com esses mesmos produtos sendo vendidos pelos concorrentes Então vamos passar aqui o slide Gente, eu tenho que me acostumar um pouco aqui, porque é muita ferramenta essa ferramenta aqui de webinar, um pouco novidade para mim, mas vamos lá O tema é aprender a praticar preços competitivos sem abrir mão da rentabilidade para um varejo E antes, deixa eu zerar aqui o feedback Eu queria entender, a gente está aqui com 73 participantes Quem daqui é varejista, por favor dê um like Só para saber quantas pessoas estão Atuam Dentro de uma operação de e-commerce Legal Muito bom Então a gente tem aí pelo menos Quase um terço das pessoas Que atuam dentro de um e-commerce Eu vou zerar de novo o feedback E vou fazer mais uma pergunta De vocês que estão acompanhando essa apresentação Quem já teve contato Ou tem contato Tem utilizado algum sistema Alguma plataforma de monitoramento de preço Para o varejo Dá um like para mim 13 Legal Muito bom Bom, vamos em frente Eu queria falar um pouco antes Antes de começar a apresentação Vou falar um pouco do cenário atual A gente vê o cenário do e-commerce brasileiro A gente vê de uma forma bastante positiva Isso porque o comércio eletrônico brasileiro Em 2013 faturou 28 bilhões E cresceu 28% em relação a 2012 E tem aí Uma estimativa de crescer 20% Nesse ano de 2004 Chegando a faturar 34,6 bilhões De reais Que é muito legal Falando especificamente Sobre estímulos de compra Ou seja Vocês que tem hoje uma loja virtual E precisam fazer com que seus produtos Sejam vendidos nas suas lojas Ou seja Que realmente interesse aos seus compradores Um dos principais estímulos Para a compra através da internet É o preço O preço é um dos fatores Que mais influencia No processo de decisão de compra Do internauta brasileiro Não só brasileiro Mas internauta em geral E claro que existem outros fatores Que influenciam Como a reputação da loja Nível de serviço Atendimento Prazo de entrega Mas o preço Ele é fundamental Para que Para que o usuário O internauta Que esteja buscando Um determinado produto Possa Definir em quais lojas Ele vai Procurar Vai efetuar a compra Atrelado a isso A gente vem percebendo Uma tendência bastante grande Em relação a essa questão De precificação dinâmica Estudos mostram Que a Amazon Hoje Já altera Preços 2.5 milhões De vezes Ao dia Dentro do seu marketplace É realmente Uma coisa Impressionante Segundo a vice-presidente Da Forest Research Afirmou Durante Um evento Agora Nesse ano O preço dinâmico É uma tendência Que veio para ficar Uma outra tendência Importante Que a gente não pode Deixar De levar em consideração É O showroom Que é Exatamente A capacidade Que o consumidor Tem Através Dos seus dispositivos Móveis De negociar Preço No ponto de venda Com base Nos preços Que ele procura E que ele encontra Disponíveis Na internet Utilizando O seu celular O seu tablet Então Isso é um aspecto Bastante importante Né E baseado nisso Eu queria convidar vocês Para refletir Em duas questões Primeiro O seu e-commerce É de fato Competitivo Você sabe o quanto O seu e-commerce É competitivo Você tem Formas Concretas Para medir Nível De competitividade De preço Dos seus produtos Em relação A seus concorrentes Hoje Uma outra Pergunta É Como que você Lida Com o seu preço Eu estou passando Aqui o slide Está demorando Um pouquinho Vamos lá Pessoal que está perguntando Da fonte Sim A fonte É a EBIT É aquele estudo Do web shoppers Que eles Todo ano Lançam Um estudo novo Tá Ok Então Eu passei Um slide a mais Aqui Vamos voltar E aí Como que você Lida com O seu preço Né Então As duas Perguntas são Se o e-commerce É competitivo E como é que você Hoje está lidando Com o preço Dos seus produtos Né No teu site E para que a gente Possa Responder A essas Perguntas A gente Precisa Fazer um Primeiro Diagnóstico Que é exatamente Identificar Quem são Realmente Seus concorrentes Né A gente Pode Considerar isso Como um Primeiro exercício Quer dizer É super importante Você Saber Identificar Os seus concorrentes Para que então Você possa Desenvolver Um trabalho De análise De competitividade De preço Dos seus produtos Em relação ao mercado Né E aí a gente Elencou Três categorias De concorrente Para um varejo Primeiro Aquele concorrente Direto Que vende Exatamente A mesma linha De produtos Para o mesmo Público-alvo E com a mesma Faixa de preço Tá Então a gente Elencou aqui Como exemplo Sites verticais E especializados Né Esses são Os seus concorrentes Diretos São aqueles concorrentes Que realmente Você precisa se preocupar Em acompanhar O preço Idealmente Diariamente Né De forma ideal Todos os dias Existe aquele concorrente Direto Que a gente chama De concorrente Direto 2 Esses concorrentes A gente considera Que ele vende A mesma linha De produtos Do teu site Para o mesmo Público Diferente Mas com uma Faixa de preço Também Diferenciada Do seu Exemplo Lojas de Departamento Então imagina Que você é um Site vertical Né E você está Fazendo Essa correlação Com produtos Que são vendidos Por exemplo Numa loja De departamentos Ok E existem os concorrentes Indiretos São aqueles caras Aqueles sites Que não vendem Exatamente A mesma linha De produtos Mas atingem O seu público Alvo Uma estratégia Clara De substituição De produto Exemplos São importadores Com marca Própria Deixa eu responder Aqui algumas Perguntas Sim Wellington Souza Esse material Vai estar disponível Você pode baixar Na verdade Tem uma flechinha Aqui Deixa eu habilitar O meu ponteiro No apontador Vocês estão vendo Aqui uma flechinha Eu acho que Por aqui É possível baixar Tem uma pergunta Aqui Do Murilo Site vertical É A gente chama De lojas verticais São lojas especializadas Tá Então Lojas que vendem Pneu Somente pneu Então É um vertical De pneus Já Existem lojas Departamentais Que vendem Inclusive pneus Então é uma loja Multidepartamento Que vende Diversas categorias De produtos Mas que No caso Da loja Vertical De pneus Ela considera A loja De departamento Como seu concorrente Direto Aqui no slide Como concorrente Direto 2 Ou seja A loja De departamento Vende a minha Linha de produtos Eu como sendo Um vertical De pneus Mas com uma Faixa de preço Diferente Ok Vamos em frente Feita essa análise Dos seus concorrentes Que é muito importante A gente Traça mais algumas Perguntas aqui Que é super importante Para um varejista Se fazer o tempo todo Você sabe Se deixou de vender Por não ter o melhor preço Seu e-commerce Está hoje Com o melhor preço Quantas vezes Seus concorrentes Alteraram o preço Uma coisa importante Antes da gente Seguir aqui É Nem sempre Ter o menor preço Significa ter O melhor preço Hoje A gente sabe Que A estrutura Para manter Uma loja Virtual Um e-commerce No ar Ela Ela Despende Muito investimento E não Não dá Para ficar Abrindo mão De rentabilidade Então Ter o menor preço Não significa Diretamente Que você Não significa Que você Vai vender muito E se você Vender muito Também não significa Que você está Vendendo de forma Saudável Então O melhor preço Ele é uma Conjunção De aspectos Que vão garantir A saúde Do teu e-commerce Da tua loja virtual E é nisso Que uma plataforma De monitoramento Pode apoiar No dia a dia Da gestão De uma loja virtual De um e-commerce Tá Para que a gente Possa responder Essas perguntas É necessário Fazer um acompanhamento Diário Monitorando Os produtos Vendidos No seu e-commerce E comparando Com os mesmos Produtos Que estão sendo Comercializados Pelos seus concorrentes Aqueles que a gente Elencou No exercício De cima Né Vamos fazer Uma Mais um Um exercício Aqui Opa Pulei o slide Isso mesmo Então Vamos Vamos exemplificar Uma loja Que hoje Tenha lá Dez mil Produtos Ou dez mil Desculpe Uma loja Que tenha Dois mil SKUs Né E que Foram elencados Cinco concorrentes Né Diretos O que seria Necessário Para poder Entender Monitorar E comparar O preço Dos produtos Da loja Da nossa loja Com esses cinco Concorrentes Seria necessário Visitar Dez mil URLs Né Pra poder Capturar A informação De preço Desses produtos Né E Posteriormente Tomar algum tipo De decisão Se isso for Feito de forma Manual Torna o trabalho Lento Caro E passível A erros Fora que Você vai ter Que ter Uma equipe Extraordinária De pessoas Para poder Fazer isso Né Então qual seria A solução Monitorar Apenas Os produtos Da curva A Não Acho que não Se você for Monitorar Somente Os produtos Da curva A Você vai Você vai estar Tendo uma visão Limitada Parcial Do nível De competitividade Dos seus produtos Em relação A seus concorrentes Né Então qual é a solução Que a tecnologia Hoje nos oferece É a tecnologia De Monitoramento Baseada Baseada Em robôs Né É possível Monitorar Preço E disponibilidade De produtos Concorrentes Em tempo Real Deixa eu dar uma olhada Aqui nas perguntas Do pessoal Deixa eu ver Aqui Site vertical Já foi O negócio Passa rápido Aqui Não é fácil Não Deixa eu ver O que significa SKU Pessoal SKU É um produto Na verdade É uma variação De um produto Que está sendo vendido Na loja Um SKU Pode ser O tênis Da cor verde Vermelha Tamanho 34 Isso é um SKU Tá É um produto Sendo comercializado No e-commerce Ok Exatamente Um identificador único Ricardo Alves Disse aqui Legal Vamos em frente Conforme Conforme eu for Conforme Vocês forem postando As perguntas Eu vou tentar Eu vou tentar Passar a apresentação E responder As questões ali Apresentadas Gente Voltando a apresentação Eu alinquei nove Vantagens Para que Para que um varejista Um e-commerce Utilize uma plataforma Um sistema de monitoramento Que seria aquele sistema Baseado em robôs Que ele monitora Tanto o preço Dos seus concorrentes Em tempo real Como a disponibilidade Dos produtos Né Do teu e-commerce Em relação ao mercado Isso atualizado Pode ser atualizado Inclusive de hora em hora Né Então de hora em hora Esses robôs Podem fazer A atualização De preço E dizer Como que Os seus produtos Estão relacionados Em termos de competitividade Com os seus concorrentes Né Através Dessa tecnologia É possível Monitorar preço Considerando Preço a prazo E preço No boleto São aqueles dois preços Que Normalmente Os varejistas Publicam Para cada produto Tá É possível Ter acesso A tendência E gráficos Com histórico De preços Anteriores Quer dizer Como é que está sendo A evolução Do preço Opa 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 Pessoal Tá me escutando Alô Vocês estão me escutando Ok Todo mundo me escutando Legal Melhorou Então vamos lá Então voltando Item 3 aqui do slide Tendência de preço E gráficos históricos Significa que o sistema Ele armazena Ele pode armazenar Históricos de preços Anteriores Né Para que você Tenha uma visão De como está a evolução Do preço De cada um dos produtos Que você está monitorando E comparando Com os seus concorrentes Tá Também A possibilidade De análise Da ruptura Nos seus concorrentes Ou seja Através de um sistema De monitoramento É possível Saber se um determinado Produto Que o teu concorrente Está comercializando Se tornou Indisponível Em que momento Ele se tornou Indisponível Né Produtos Ou categorias A serem descontinuados Significa o seguinte Se você identificar Se você identificar um produto Da tua linha Da tua loja Que está com preço Muito acima do mercado E você está trabalhando Com margens negativas Duas coisas Você pode Você deve fazer Primeiro Verificar se existe Possibilidade De negociar melhor Com o teu fornecedor Porque os seus concorrentes Estão conseguindo Praticar Comercializar Aquele produto Com preços Muito abaixo Do que você Está anunciando E vendendo Se você identificar Que você não tem Margem suficiente Para trabalhar Esse produto É possível Inclusive Levar em consideração A possibilidade De descontinuar A venda Desse produto Ou de uma Determinada categoria Ou de produtos De uma Determinada marca Tá Uma outra vantagem Seria a visão De oportunidades Ou seja Produtos que estão Com preço muito abaixo Ou muito acima Na verdade Muito abaixo Dos seus concorrentes E com estoque exclusivo O que significa isso? Se você está comercializando Comercializando um produto Com preço muito abaixo 20% de diferença Do menor preço Do menor preço Lá dos seus concorrentes Isso é um indicador Que você pode Elevar o preço Desse produto De forma a manter Ele com o menor preço E melhorar a rentabilidade Então se você está lá Trabalhando com uma diferença De 20% Você pode Aumentar o preço Do seu produto Tem 15% Por exemplo Se manter como Menor preço E isso É positivo Para o consumidor E ao mesmo tempo Você vai estar melhorando A rentabilidade No momento Na venda Desse produto A mesma coisa Quando o sistema Identifica Que um produto Está numa situação De estoque exclusivo Como nós conseguimos Monitorar Auto-stoque Dos produtos Dos seus concorrentes A gente consegue Dizer quais produtos Da tua loja São estoque exclusivo Em relação A sua concorrentes E aí também É uma oportunidade Para você Aumentar o preço Melhorar a tua margem De rentabilidade Para uma venda Mais saudável Aproveitando Uma oportunidade Que pode ser momentânea Que é exatamente Aquela oportunidade Que seus concorrentes Não tem O produto Em estoque Naquele momento Tem algumas perguntas Aqui Uma dúvida Da Erika Uma dúvida O fornecedor Pode determinar O markup E os valores Devem Essa pergunta Érika Mais para o final A gente pode retomar Mas sim É possível Sim Existem Plataforma de monitoramento Ela pode sim Estar integrada A outros sistemas Sistemas como Própria plataforma De e-commerce Que vocês utilizam A loja Se for uma loja De mercado Uma plataforma De mercado Como também Sistemas de gestão Tipo RP A gente No caso da Precifica Ela tem integração Com diversas Plataformas de e-commerce E RPs Mas isso a gente vai falar Um pouquinho mais para frente Porque envolve A questão da Precificação dinâmica Por enquanto A gente está Abordando as vantagens De se utilizar Um sistema de monitoramento De preços Tá Indo aqui para o item 7 Análise de mix Análise de mix Dos produtos Em relação A seus concorrentes Utilizando Um sistema De monitoramento Você vai ter Acesso A essa informação De forma Bastante Clara Sobre Como está Qual é A cobertura Dos seus produtos Nos seus concorrentes Através Dessa análise De mix Você consegue Identificar Com maior clareza Quem de fato São os seus concorrentes Que vendem Os mesmos produtos Que você vende Né Esse tipo de visão Um sistema De monitoramento Pode oferecer Para vocês Também Em tempo real Tá Vocês podem Acompanhar Também Esse item 8 É muito legal Que é acompanhar Queima de preços Promoções E ofertas Feitas Pelo teu concorrente Né A gente colocou Aqui Entre parênteses Evidências E prints de tela O que significa Essa queima de preços Dependendo do segmento Que cada um De vocês Trabalha Muitos fabricantes Determinam Preço De venda Sugerido Ao consumidor São aqueles Preços mínimos Através De um sistema De monitoramento É possível Saber O momento Que o teu concorrente Porventura Venha A trabalhar O preço De venda De um produto Abaixo Do mínimo Sugerido Pelo fabricante E você Que está Acompanhando Isso Está monitorando Pode receber Um alerta Em tempo real Dizendo que teu concorrente Baixou o preço Além Do que o fabricante Determina Como preço Sugerido E o sistema Ele gera Ele gera Uma evidência Que é um print De tela Onde é possível Você ter acesso A comprovação De que teu concorrente Baixou o preço E aí você pode Conversar lá Com teu fornecedor Para que ele tome As devidas providências Em relação A forma de atuação Do teu concorrente Isso é uma vantagem Que a gente considera Muito importante E como Também é possível Através do sistema De monitoramento Monitorar Frete Então é possível Fazer algumas simulações De frete E prazo De entrega De diferentes produtos Em diferentes praças Então essas são São informações Que um bom sistema De monitoramento Deve dar Para um gestor De e-commerce No processo No seu dia a dia De análise Da competitividade De preço Dos seus produtos Em relação Ao mercado Essa questão do frete Ele é muito importante Porque o frete Ele compõe O preço Final do produto Então você ter Um sistema De monitoramento Simplesmente monitorar Preço De venda Não basta Você precisa monitorar As demais condições Comerciais Atreladas A venda do produto Que inclui O frete E o prazo Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui nas perguntas São muitas as perguntas Deixa eu subir aqui Parece que alguém Perguntou Se a Precifica Oferece serviços De monitoramento De preço Sim A Precifica Ela Ela Oferece Para o mercado Uma plataforma De monitoramento As agências De viagem Estou vendo aqui Não Tiago Depois a gente pode Eu vou passar meu e-mail A gente pode conversar A questão de Disponibilidade de assento De voos Hotéis Pacotes Mais voltados Para esse mercado De agência Existe sim Uma solução Para isso Mas a gente Teria que conversar Conversar Num Num Segundo momento Tá É O Fábio aqui Tá dando como sugestão A gente Responder as perguntas No final Eu acho que é melhor Porque aí não para A apresentação No meio Legal Fábio Eu acho que era Melhor É melhor Dessa forma Mesmo Bom Vamos seguir Em frente Tá abrindo Aqui o slide Para mim Então Ainda Com base Na Nas vantagens De se utilizar Um sistema De monitoramento De preço Comparando O preço Dos produtos Vendidos No e-commerce Com os mesmos Produtos Sendo vendidos Pelos concorrentes Através Desse sistema É possível Você ter informações Relevantes E atualizadas Diariamente Como por exemplo Nível de competitividade Visão de oportunidades Dos produtos Do seu portfólio Com preço muito acima Ou com estoque exclusivo E aí A gente mostra Aqui algumas Frações De tela Do sistema Com indicadores De performance Que você pode ter Que são dashboards Para que O gestor Tenha acesso Rápido Às informações De posicionamento Do nível De competitividade Dos seus produtos Em relação A seus concorrentes Tá? Bem como A análise De mix Dos produtos Coisas que a gente Já falou No slide Anterior É possível É possível Também monitorar Preços A prazo E no boleto E aqui Um exemplo De histórico De um gráfico Que armazena Histórico De preços Eu sei que Tá pequenininho Mas pra quem Depois se interessar Pode Entrar em contato Conosco A gente pode Fazer uma apresentação Do sistema Mostrando Quais telas Quais gráficos Com informações E dados Cada um De vocês Pode ter acesso Tá? Mas o importante É que Uma plataforma De monitoramento De preço Ele pode Te mostrar A tendência De preço De cada um Dos produtos Que estão sendo Comercializados Em cada um Dos players E cada um Dos concorrentes Da sua loja Né? Além desses Existem outros Aspectos Bastante importantes Que Vocês devem Levar em consideração No momento De Monitorar E comparar Preços De produtos Da loja De vocês Com Dos Concorrentes Abrindo aqui Meu slide O primeiro Deles É Análise E evolução Do sortimento Por categoria E departamento Ou seja É importante Que vocês Tenham Acesso A essa informação Quanto a evolução Do sortimento Dos seus concorrentes Né? Com isso Vocês vão saber Exatamente Onde que seus concorrentes Estão investindo Né? Em termos De portfólio Um outro ponto É a variação De preços Por região Frete E prazo De entrega Isso a gente Já falou Né? O sistema Ele deve Gerar alertas De mudança De Posicionamento De preço Ou seja É Um bom Sistema De monitoramento Ele deve Permitir Que o gestor Cadastre E passe A receber Alertas De mudança De posicionamento Pra que ele possa Atuar De forma mais Eficiente E tornar O preço Dos produtos Mais competitivos Né? E é importante Que o sistema De monitoramento Monitore Além do e-commerce Concorrente Também outros canais Como por exemplo Comparadores de preço Inclusive Campanhas de e-mail Marketing O que eu quero dizer É Através De um sistema De monitoramento É possível Vocês monitorarem O preço Dos produtos Nos seus concorrentes Comparando Com o preço Do seu site Mas também Saber O preço Desses mesmos Produtos Sendo publicados Em comparadores Como o Bustapé Por exemplo E também Através De e-mail Marketing A tecnologia Permite Que a gente Capture Essas informações E publique No painel De monitoramento Para que o gestor Possa tomar Suas decisões Com base No preço Dos produtos Concorrentes A partir A partir Dessa camada De monitoramento O gestor Ele pode ter Ele passa A ter informações Suficientes Para tomada De decisão Quanto aos preços Dos seus produtos E atuar De forma A mantê-los Altamente competitivo Certo Mas como Como que Como que Como que funciona Isso Quer dizer Vamos imaginar Que você sabe Que boa parte Do teu portfólio Está com preço Acima dos seus Concorrentes E que Cabe você Ajustar Esses produtos Né Mas como que você Vai Como é que você Vai fazer isso Né Você tem Se você não tiver Um sistema De precificação Inteligente Você teria que Fazer isso Manualmente Considerando lá Aquele site De dois mil SKUs Fica complicado Atuar Né Você pode Monitorar Entender Saber Que você está Bem Em uma determinada Uma determinada Cesta de produtos Eles estão Com preço melhor Uma outra Merece ajustes Né Mas como é que Você vai fazer isso Manualmente É impossível Considerando um site Por exemplo Que tenha lá Dois mil SKUs Existem sites Que tem Muito mais Que isso Né Se a gente for pegar As grandes lojas De departamentos Eles trabalham Com cem mil SKUs Para cima Né Então a Precifica Ela lançou É Integrado a esse Painel de monitoramento Um recurso De precificação Dinâmica Né E aqui eu coloquei A definição Do significado Da precificação Inteligente Ou precificação Dinâmica Eu vou ler Para vocês É o reajuste Automático Dos preços Dos produtos Do seu e-commerce De acordo Com regras Pré-definidas Levando em consideração As alterações De preço E disponibilidade De produtos No mercado Custos de aquisição E margens mínimas Ou seja Através Dessas regras É possível Que você Passe a ter Reações Muito mais Rápidas Né Ajustando O preço Dos produtos Do seu site E evitar Que esses preços Se descolem Dos preços Da sua concorrência E o que a gente Quer dizer Com o descolamento Você nunca Vai ter Um produto Com preço Muito acima Ou muito abaixo Dos seus concorrentes É muito comum A gente ver Hoje No e-commerce Produtos Produtos Idênticos Sendo comercializados Em duas lojas Diferentes Com diferença De preço De às vezes Até 40% Né Com um sistema De precificação Inteligente Integrado Ao painel De monitoramento Dificilmente Isso vai ocorrer Né A não ser Que teu concorrente Erre No preço Isso É relativamente Isso acontece Esse tipo De situação Acontece Né Mas Via de regra Você não Vai ter Esse tipo De problema A outra vantagem Da precificação Inteligente Automatizada É que você Vai poder Atuar Em todo O seu Portfólio De SKUs Né O que a gente Chama de Longtail Muitas vezes Os gestores De e-commerce Que não utilizam Um sistema De precificação Inteligente Acabam atuando Somente Nos principais Produtos Né Ajustando De forma Mais fina O preço Dos produtos Por exemplo Da curva A Por que? Porque ele não tem Recurso suficiente Para poder atuar Em todo Portfólio De SKUs Então ele acaba Atuando só Naqueles principais E esquece Os produtos Da curva B e C Só que Muitas vezes O dinheiro Está lá Parado São produtos Que não estão Sendo vendidos Estão com preço Errado Estão com preço Desajustados Em relação Em relação A seus concorrentes E com O recurso De precificação Dinâmica Você faz Com que Inclusive Esses produtos Da curva B e C Estejam Bem posicionados Em relação A seus concorrentes Outro ponto Uma outra vantagem Importante É o ganho De escala E redução De custos Operacionais Porque Você Acaba Automatizando Um processo Que Eventualmente Estava sendo Feito Por uma Pessoa Ou por uma Equipe E passa A ser Feito Através De um Sistema Com toda A garantia E segurança Daqui a pouquinho Eu vou falar Um pouco Dessa Segurança Por que Dessa Segurança Vamos Fazer mais Um exercício Aqui Exemplos De objetivos E regras Que podem Ser Implementados Através De um Recurso De Precificação Inteligente Então Vamos Chamar Aqui Como Objetivo Um Para um Grupo De Produto Para um Determinado Grupo De Produto O Objetivo É Proteger A Margem Garantir Máxima Rentabilidade Para os Produtos De Uma Determinada Marca Que Estão Sendo Vendidos No Teu E-commerce Então Um Exemplo Que pode Ser Utilizado Como Regra De Precificação Através Do Sistema É O Seguinte Para todos Os Produtos Da Marca Z O Sistema Vai Sempre Manter Igual Ao Menor Preço Da Concorrência Porém Não Permitindo Que O Meu Preço Fique Abaixo De X Reais E Esses X Reais Entendam Que é O Preço Mínimo Com Máxima Rentabilidade O que Que é Esse Preço Mínimo Isso Aqui É A Trava O Preço Mínimo Com Máxima Rentabilidade É O Seu Preço De Compra Atribuído Um Valor Que Garanta Uma Máxima Rentabilidade No Momento Da Venda Desse Produto Então Através Dessa Regra O Sistema De Forma Segura Vai Ajustar O Preço Do Teu Produto Acompanhando O Menor Preço Dos Seus Concorrentes Mas Se por acaso Algum Concorrente Baixar O Preço Além Daquele Que você Determinou Como Preço Mínimo Com Máxima Rentabilidade O Sistema Não Baixa O Preço Do Teu Produto Então Essa É Um Exemplo De Regra Que Pode Ser Utilizado Dentro Do Sistema De Precificação Vamos Para Um Segundo Exemplo Aqui Que é Aumento De Market Share Através Da Venda De Produtos De Uma Determinada Categoria Sem Abrir Mão De Níveis Ideais De Rentabilidade Exemplo Durante Um Determinado Período Aqui A gente Está Falando De Black Friday Então Qual Seria Essa Regra A Validade Da Regra Seria Até O Dia 27 De 11 De 2014 Então Você Pode Definir Uma Data Inicial E Final Para Regra E Essa Regra Ela Vai Ter A Seguinte Atribuição Para Todos Os Produtos Das Categorias XY Mantendo O Preço 5% Abaixo Do Menor Preço Da Concorrência Não Permitindo Que O Preço De Cada Um Desses Produtos Baixe Além Do Preço Mínimo Seria Aquele Preço Mínimo Com Mínima Rentabilidade Então Para Cada Produto Vocês Cadastram Preço Mínimo Com Mínima Rentabilidade E Ativa A Regra O Sistema Vai Manter O Preço De Cada Produto 5% Abaixo Do Menor Preço De Seus Concorrentes Lembrando Que Capturar Informação De Preço Do Concorrente E Se Precisar Que A Regra Atue No Teu Preço O Sistema Faz Isso Direto No Teu E-commerce De Forma Integrada Ou Direto No Teu RP Caso Seja O RP Que Mande O Preço Pro Teu E-commerce Vamos Para Um Terceiro Objetivo Seria Aproveitar Oportunidades Momentâneas De Produtos Do Teu Site Que Estejam Com Uma Sifração De Stock Exclusivo Isso São Oportunidades Que Às vezes Acontecem De Forma Pontual Mesmo De Repente Você Está Lá Comercializando Um Produto De Alto Giro Do Teu Site Você Está Monitorando 3 4 Concorrentes E Num Dado Momento Esses Concorrentes Ficam Sem Estoque Do Produto O Correto Seria Primeiro Identificar O Momento Exato Que Esses Concorrentes Deixaram De Ter Estoque Do Produto E Através Sistema De Monitoramento Isso É Possível E Além Disso Você Precisaria Atuar No Preço Aproveitando Essa Oportunidade Elevando O Preço Desse Produto E Melhorando A Rentabilidade Da Venda Dele Então Para Isso Existe A Possibilidade De Também Se Cadastrar Uma Regra De Precificação Para Situações De Estoque Exclusivo Então Para Todos Os Meus Produtos Que São Comercializados No Meu Site Sempre Que O Status for Igual A Estoque Exclusivo Alterar O Preço Máximo Caso Algum Concorrente Volte A Ter Estoque Voltar Retornar A Regra Anterior Seja De Acompanhar O Preço Do Menor Concorrente Seja Estar Um Pouco Mais Caro Ou Um Pouco Mais Barato Do Que O Seu Concorrente Tá Ok Essas Regras De Precificação Implementadas A Partir De Um Sistema De Monitoramento Que Atualiza As Informações De Preço Dos Concorrentes De Hora Em Hora Faz Com Que Se Ganhe Competitividade Sem Abrir Mão Da Rentabilidade Que É Exatamente O Tema Dessa 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 Palestra O Objetivo É Mostrar Para Vocês Que Existe Tecnologia Para Que Um Sistema Mantenha O Preço Dos Produtos Do Site De Vocês Sempre Competitivos Mas Não Simplesmente Baixando O Preço E Sim Aproveitando O Máximo De Oportunidade Que O Próprio Mercado Oferece No Dia A Dia Ok Estamos Caminhando Para O Final E Como Medir Os Resultados Disso Através De Um Sistema De Monitoramento No Caso Da Precifica É Possível Utilizar Uma Integração Com Por Exemplo Google Analytics Se Vocês Utilizam No Teu Dia A Dia O Analytics É Possível Você Medir Por Exemplo Você Ter Uma Visão Do Impacto Da Sua Estratégia De Precificação Na Receita Do Seu E Comerce Isso Diretamente Na Plataforma De Monitoramento Porque Existe Uma Integração Nativa No Caso Da Precifica Com Analytics E Que Acaba Trazendo Essa Informação Com Uma Visão Por Produto De Como Está Sendo Impacto Nas Vendas Em Termos De Unidade Unidade Vendida Daquele Produto E Receita Gerada Conforme As Estratégias De Precificação Que Você Está Adotando Como Eu Disse É Possível Medir O Volume De Vendas E Receita Antes E Depois De Cada Mudança De Preço Realizada Pela Plataforma Que É Uma Baita Vantagem E A Partir Disso Te Dá Condição Para Você Atribuir Regras Cada Vez Mais Assertivas Para Futuras Estratégias De Preço E Por Consequência Ter Um Crescimento De Vendas E De Receita Então Como A Precifica Não Tem Acesso A Números De Faturamento Vendas Receitas De Um Site A 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 De Oferecer Para Os Nossos Clientes Uma Forma De Medir Os Resultados De Uma Precificação Dinâmica E A Forma Que A 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 Google Analytics Ok Existe Também Uma Forma Do Sistema De Monitoramento Contribuir A Mais Na Rentabilidade Ou Na Rentabilização Da Sua Loja De Que Forma A Gente Integrou A Plataforma Com Campanhas De AdWords Com As Campanhas De AdWords Isso Porque Através Da Plataforma De Monitoramento A Gente Monitora O Preço E A Disponibilidade Dos Seus Produtos Também Em Tempo Real E A Partir Disso A Partir Dessas Informações De Monitoramento E Disponibilidade Passa A Ser Possível Por Exemplo Pausar Anúncios De Produtos Que Se Tornem Disponíveis No Seu Site Imagina Que Vocês Estejam Lá Com Uma Campanha No AdWords De Uma Categoria De Produtos Ou De Um Produto Específico Através Dessa Integração É Possível Que A Precifica No Momento Que Esses Produtos Que Estão Sendo Anunciados Se Tornem Por Exemplo Indisponíveis A Precifica Vai E Pausa Automaticamente Esse Anúncio Ou Esse Grupo De Anúncios É Possível Também Personalizar Através Dessa Integração O Preço Dos Produtos No Corpo Do Anúncio Muita Gente Utiliza Esse Recurso De Colocar Preços A Partir De Ou Se Estiver Anunciando Um Produto De Alto Valor Agregado Anunciar O Preço Do Produto No Texto Do AdWords Da Campanha Então Se por Acaso Aquele Produto Que Está Sendo Anunciado Tiver Sofrendo Tiver Tiver Sofrendo Mudanças De Preço De Forma Dinâmica Através Do Recurso De Precificação Dinâmica Nós Personalizamos Nós Mantemos Atualizado O Valor Do Preço No Corpo Do Anúncio Do AdWords No Texto Do Anúncio Do AdWords Então Isso São Vantagens Que Uma Integração Da Plataforma De Monitoramento Pode Trazer A Integração Da Plataforma Com Google AdWords Pode Trazer Um Aumento Inclusive No ROI Das Campanhas Dos Seus Produtos No AdWords Tá Estamos Finalizando Pessoal Agora Mais uma Vez Eu Queria Perguntar Para Vocês Se Seu E-commerce É Realmente Competitivo Através Da Tecnologia Hoje Certamente É Possível Tornar Ele Ainda Mais Competitivo Basta Abrir Mão Fazer Realmente O Bom Uso Da Tecnologia A seu Favor Para A gente Está Aqui A Precifica Está Aqui Exatamente Para Poder Contribuir Com Os Gestores Varejistas Nesse Sentido Pessoal É Isso Eu Acho Que Agora Seria Uma Boa Hora Para A gente Começar A Falar De Responder Algumas Perguntas Tá A Mariana Sombreiro Está Perguntando Se É Possível Praticar Participação Inteligente Sem O Auxílio De Uma Plataforma Olha Mariana É Possível Quer dizer Na Verdade Você Vai Ter Que Ter Uma Equipe Uma Equipe De Pessoas Buscando Preço Dos Produtos Nos Seus Concorrentes Se Possível Diariamente Alimentando Planilhas Ou Uma Base De Dados Para Para Que Vocês Possam Então Desenvolver Um Sistema Que Faça A Precificação Inteligente Tá Gente A Maria Clara Está Me Lembrando Aqui Todos Vocês Na Verdade Eles Vão Sortear Dois Convites Para o Fórum Do E-Commerce Brasil Que Vai Acontecer Quando Maria Clara Me Diz Aí No Chat Por Favor Dois Pares De Convite Vamos Lá Vai Acontecer No Dia Doze E Trejo De Agosto É O Principal Fórum Do E-Commerce Brasil Lá Vão Estar Todos Os Players Envolvidos Na Cadeia De E-Commerce Do Brasil Sem Dúvida É O Evento Mais Importante Do E-Commerce Brasileiro Vai Acontecer Acontece Sempre Em Agosto Nesse Ano Vai Ser No Dia Doze E Treze De Agosto E O Pessoal Vocês Estão Concorrendo A Dois Pares Tá Vamos lá Quem mais Tem Perguntas Pessoal Pode Baixar A Apresentação Tá Nesse Botão Aqui De Download Download Então As possibilidades De Uso Com a Integração Da Plataforma De Monitoramento Com AdWords São aquelas Que eu Passei O Sistema Ele pode Pausar Dinamicamente Uma Campanha Sempre Que Um Produto Se Tornar Indisponível E Também pode Atualizar Informação De Preço No Campo Do Anúncio Ok Pessoal Vou deixar Aqui Meu e-mail Caso Alguém Queira Enviar Perguntas Ou Queira Enfim Me Contatar Fiquem A vontade Para Me mandar E-mail Tá O Fábio Santos O que Precisa Para Aparecer Na Lista Site Da Precifica De Comerce Que Integra Com Precifica Você Diz Leandro Você Tá Falando Sobre Plataformas Integradas Hoje Se For Isso A Precifica Hoje Já Tem Integração Nativa Com As Principais Plataformas De Comerce Do Mercado Brasileiro E Aí Estamos Falando De VTex Rakuten Jet Comerce E Comerce Cia Shop Lojas Em Magento Que Utilizam Tecnologia Magento Todos Esses Hoje Já Tem Uma Integração Com A Precifica Então A Precifica Já Integra A Essas Tecnologias Exatamente Para o Recurso De Precificação Dinâmica Ou seja Para Uma Vez Adotada Uma Regra De Precificação Para Um Grupo De Produtos A Precifica Atua Diretamente Do Preço Do Produto Na Sua Loja Presta Shopping Ainda Não Mas Podemos Envolver A Integração Com O Pessoal Da Presta Tá Diego Vamos Lá Vinícius Só Entrar Em Contato Com A Gente Entra Em Contato Com Pessoal Da Tua Loja E A Gente Desenvolve Essa Integração Sem Custo Para O Nosso Cliente Nessa Questão De Integração Entre Precifica Plataforma De E Comerce Nosso Cliente Não Tem Nenhum Custo Para Isso Todos Os Custos São Inerentes E De Responsabilidade Da Precifica Basta Que a Plataforma De Comerce Disponibilize Uma API Para Nós Ok De Forma Que A Gente Tem Acesso Ao Interação De Preço De Se Entendi Tua Pergunta Bruno Mas a Gente Não mede Clique Em momento Quem faz Isso É O Teu Analytics O Google O Teu Sistema De Análise De Monitoramento De Acessos E Compras Etc No Caso O Analytics Que se Faz Isso Esse Não É O Objetivo Da Precifica O Objetivo Principal Da Precifica É Monitorar Preços Dos Produtos Concorrentes Comparando Com Seus Produtos E Com Base Nisso Aproveitar Tecnologias Integradas Para Manter O Preço Dos Produtos De Vocês Com Alto Nível De Competitividade Rafael O Rafael Pergunta Qual a Forma De Identificar O Mesmo Produto Com Os Concorrentes Código De Barra Sim Mas Nem Todo Mundo Publica O Código De Barra Nas Suas Páginas Então O Que A Gente Faz Primeiro A Gente Identifica O Portfólio De Produtos Que O Nosso Cliente Quer Monitorar E Em Quais Concorrentes Ele Gostaria De Monitorar Esses Produtos Num Segundo Momento A Gente Indexa Os Sites Dos Concorrentes E Através De Um Sistema Que Envolve Algoritmos Ele Faz A Conciliação Relacionamento A Gente Chama De Matching Dos Produtos Iguais Baseados Em Descrição Código De Fábrica Código Fabricante Código De Barras E Etc Para Aqueles Produtos Que O Sistema Entendeu Que Teve 100% De Assertividade A Gente Passa A Monitorar E Aqueles Que A Gente Não Encontrou É Feita Uma Pesquisa Por Parte De Uma Equipe Nossa De Analistas Que Vai Procurar Os Seus Produtos Nos Concorrentes Fazer Esse Relacionamento Esse Match Para Que O Nosso Robô Passe A Monitorar Rafael Depois Se Você Tiver Mais Dúvidas A Gente Pode Com Calma Te Mostrar Como É Esse Processo Para Identificar O Mesmo Produto Que Você Comercializa No Teu Site Com O Mesmo Produto Dos Seus Concorrentes Oi Diego A Plataforma Hoje Consegue Medir Também O Valor De Frete E Tempo De Entrega Dos Produtos Sim Nós Temos Um Serviço Integral Da Plataforma De Monitoramento Que Permite A Simulação